Oitiva, vamos mostrar pra aquela boiada ali, ó Tá bombando, já tem mais de 500 mil visualizações Poxa, a cabeça não dá, meu chifre Vamos chegando É, galera, vocês estão ao vivo agora no Facebook Gente, olha cá a malgada, que legal Olha que bacana Aqui nos castores Olha que bacana É a malgada, né, que fala, né É a malgada, olha só Gente, olha que bacana Aí tem o domingo assim, ó Que eles escolhem Uhul Uhul Olha só, gente, que bacana Dá uma olhada, somente aqui no interior, né Pra gente ver uma coisa dessa, né Uhul 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 A CIDADE NO BRASIL Uma olhada A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL